Boa tarde pessoal, todos bem? Você tá vendo essa casa? Vou logo fazer uma grande modificação, e ela vai vir da cor amarela, que é a logo do vovô Anésia. Mas vai pintar ela inteira, viu? Quer ver? O que ele vai aprontar por aqui? Eita, vovô Anésia tá por aqui, vovô Anésia. Cadê eles? Estamos arrumando os muros já da casa, estamos melhorando algumas coisas aos pouquinhos, trazer mais conforto, né? Pô, abaixa aí então, abaixa aí senão dá direitos autorais, espera aí rapidinho, senão eu perco o vídeo. Olha lá, olha lá, olha lá quem tá lá, fuçando. Fala meu amor, o que aconteceu? Cadê aquele boné do teu vô, que tá ficando louco, ele não sabe não, ele puxa pra procurar esse boné. Que boné? Que você levou embora. Porque ele queria fazer vinte e quinto da hora que o boné não foi esse. Não acredito. Nossa, ontem de noite sem mim eu quis dizer que eu sou, e agora tá funcionando em novo. A gente veio aqui no quarto, outro dia, do tio, e ele guardou aqui. Ele colocou no armarinho aqui, ó. Vou deixar aqui, ó, depois ele acha. Entendeu? Nossa senhora, a gente é quase que a minha foda. Ai, vó. O que você tá fazendo de bom? Ele vai procurar no meu amor. Nas coisas. Cheio de louça. Ele acha que o boné tá lá, falei, não tá. Depois começou a achar que eu descaro, então o Juliano levou embora. E acha, você acha que o Juliano levou um boné sem falar nada, né? Certo? Rapaz, do céu. Ai, eu não vou dar duquinho por causa dessa porcaria desse boné. Ai, rapaz. Eu perdi conteúdo aqui, então. Eu vou ensinar você a filmar o voanésio. Ah, é? Que tal? Ah! Agora sim. Isso mesmo. Não é, vó? Ontem, meu... Eu acho que você... Nossa, você vai fazer cada conteúdo, porque eu não tô aqui o tempo todo. O Gabriel ia passando daí. Eu vinha pegando. E eu tava brava com ele lá no quarto. Ele me deixou louca procurando esse boné. Mas quem que pegou esse boné? Ah, onde que tá esse boné? A Nézio tem tanto boné aí, né? Por que que você fica quebrando a cabeça por causa de um boné, Nézio? Aí, ó. Será que o Juliano pegou? Será que o Juliano pegou? Ai, meu Deus do céu. A Nézio veio pegando. Gente, e é isso, é o idoso. Cada hora uma coisa. Sabe? Eu sei, eu tô vendo lá. Ele faz, aí ele esquece. Aí ele faz de novo, aí ele mexe com isso. Ai, quer mexer com aquilo. Acorda com a tochinha, véi. Vamos ver ele agora. Quer ver outro vídeo? Tem gente para ver seu vídeo. Tchau, tchau, tchau.